Olá, você conhece alguém com síndrome de Down? Entende o que é essa alteração genética? Que cuidados com a saúde devem ser tomados? Venha compartilhar com a gente suas experiências sobre o assunto no Saiba Mais. Mande perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. Você é o nosso convidado, estou te esperando.